Produgido pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC, o programa de rádio A Voz do Brasil completa 88 anos no ar. Muita história já passou pelo noticiário que leva aos lugares mais distantes do território nacional informação e serviço sobre as políticas públicas que o governo executa para você, cidadão. Esta é a Voz do Brasil com o Jornal Nacional. Com 88 anos, A Voz do Brasil é o programa de rádio mais antigo de todo o Hemisfério Sul. Estreou em 22 de julho de 1935 durante o governo de Getúlio Vargas para divulgar os principais acontecimentos do país. A trilha, o formato e o nome do programa mudaram ao longo dos anos. Mas o foco sempre foi o mesmo, informar as políticas públicas ao cidadão brasileiro em todos os cantos do país. É a Voz do Brasil que coloca o caboclo nessas florestas atualizadas com a verdade do país, a verdade do mundo. Fatos inusitados, o ano que foi a lua, a vacina do Zé Gotinha. Essa lavoura é segurada pelo programa de seguro agrícola, que a gente teve conhecimento através do programa Voz do Brasil. A edição comemorativa de 88 anos foi apresentada pela jornalista Mariana Jungmann com a participação de André Luiz Alexandre de Souza, locutor do programa por quase 20 anos, nas décadas de 80 e 90. Sexta-feira, fim de julho de 2023. Está no ar A Voz do Brasil em edição especial de 88 anos. Acompanhe a história do programa e as principais notícias do dia do governo federal. Ministros que agora são fonte de informação também foram ouvintes do programa. Hoje são parte da história contada na Voz do Brasil. A infância de todos os brasileiros e brasileiras é marcada pela Voz do Brasil e você no rádio do carro, no rádio de casa, que as pessoas ouviam muito antigamente. E, claro, as lembranças mais recentes, exercendo várias funções públicas e sempre interagindo muito fortemente com esse programa que faz parte do Coração do Brasil. Lembro-me ainda, criança, lá no interior em que eu vivia, da Umburana, o meu avô, ali ligado na Voz do Brasil. A Voz do Brasil trazendo um retrato fiel do que aconteceu naquele dia. Eu mesmo, lá em casa, enfim, lá em Belém, ouvia a Voz do Brasil desde muito pequeno. Quando entrava aquele som, enfim, inconfundível que anunciava o programa, todos os brasileiros sabem da importância dele. Os primeiros 25 minutos do programa são dedicados às notícias do Poder Executivo. O restante do tempo é dividido entre o Legislativo, Judiciário e o Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil é um patrimônio desse país. A Voz do Brasil é uma coisa extraordinária, porque pode ser que o menino que mora no centro de São Paulo não assista, mas as pessoas que moram no interior, as pessoas que vivem na área rural, as pessoas que moram em cidade pequena, a Voz do Brasil é quase que uma coisa obrigatória. E a obra O Guarani, de Carlos Gomes, na abertura da Voz do Brasil, segue construindo o imaginário de gerações. Eu saía com o carro apenas para ouvir a rádio e ouvir a voz do Brasil. Enquanto a rádio existir, enquanto a voz do Brasil existir, ela também vai existir dentro de mim. Isso faz parte da minha história. A Voz do Brasil A Voz do Brasil Tchau.